Aplicativos, softwares e computadores podem nos ajudar a plantar florestas? Hoje já usamos o que há de mais avançado na tecnologia para monitorar a restauração. Imagens de satélite nos ajudam a ver em quais áreas a natureza está crescendo sozinha ou com a ajuda humana. O Observatório da Restauração e Reflorestamento, por exemplo, compila, agrega e apresenta esses dados. Árvores que estão fora de florestas densas também são monitoradas a partir de tecnologias desenvolvidas pelo Land & Carbon Lab. Aplicativos de celular como o app Rural Legal ajudam produtores a recuperar áreas e grandes empresas podem usar sistemas como o GFW Pro para monitorar o uso da terra em cadeias de fornecimento. Com essas tecnologias, podemos dar visibilidade para a restauração e garantir que as áreas restauradas sejam preservadas no futuro. Música